Música Aqui nós estamos inseridos no coração do Pampa Gaúcho. O nome Guatambu vem da história da Estância Guatambu, que é uma propriedade do agronegócio com mais de 56 anos de trabalho em pecuária e agricultura. Eu represento já uma terceira geração de um núcleo familiar que trabalha no campo. Como essa história foi muito bem sucedida, foi aí que a minha família iniciou todo o trabalho, os investimentos. Iniciou com o meu avô, trabalhando com arroz e rigado. Meu pai deu sequência, iniciou uma diversificação com pecuária de corte. E depois, quando eu assumi os negócios, a gestão, se implementou uma diversificação maior ainda. E por que a diversificação? Bom, em primeiro lugar, que a região permite. Tem potencial para isso, para se produzir outros produtos. Além de arroz e rigado, pecuária de corte, ovinicultura, soja, soja e rigado, milho. Então, depois já a quarta geração chegando, no caso específico aqui da Gabriela, ela cursou agronomia, direcionou todo o curso dela para projeto uva e vinho e provocou o assunto dentro da empresa. E nós resolvemos iniciar com produção de uvas e na sequência, depois, a produção de vinho veio ao natural. Desde o início da implantação, tudo iniciou com muito amor e paixão. Era esse o... o que nos regia era isso. Nós não pensávamos muito até, inclusive, que íamos produzir vinhos. Nós pensávamos em produzir uvas com qualidade, com respeito à natureza. Aí o projeto foi se desenvolvendo cada vez mais, fizemos pesquisas em parceria com a Embrapa e até que, em parceria com a Embrapa, lançamos o primeiro vinho Raço do Pampa e esse vinho é o que conta, na verdade, a história do sucesso desse projeto, porque esse vinho ganhou várias premiações internacionais. A primeira vinificação experimental foi em 2007. Então, desde 2007 até 2013, há um caminho percorrido, o qual nos permite dizer que a região onde o vinho está instalado permite obter, no caso do Capernazo Vião, que é o vinho ensino da empresa, vinhos tanto da gama premium ao ultra-premium. E no caso dos espumantes, que é a nova porta da empresa sobre a região, aliado ao que tem a ver com tecnologia, o trabalho em viñedos, cultivares e, sobretudo, biotecnologia, nos permite ter espumantes da gama, em duas grandes correntes. Refere-se aos espumantes frescos, frutados, jovens, e os espumantes extremamente maduros, complexos, que nos permitem ter espumantes de alta gama. Essas são as duas grandes linhas que hoje estamos trabalhando na Guatambu. Na verdade, nós já éramos privilegiados, porque a minha família já estava aqui, no Paralá 31, só bastava iniciarmos os testes. Então, eu estudei várias possibilidades de clones de uvas que importamos da França e da Itália, que seriam melhor adaptados ao terroir da região. Então, ao mesmo tempo, um pouco de sorte, porque a gente tinha o privilégio de já estar aqui, e alinhamos isso ao conhecimento e à ciência. Junto com a tecnologia em vitivinicultura, para ofertar ao público algo bem diferente, algo bem visionário, algo mais pioneiro do que se vem fazendo no tradicional da vitivinicultura brasileira. Então, escolhemos uma propriedade onde o solo é de origem granulítica, então, isso consiste em ter muitas pedras intercaladas nesse solo. Isso é muito bom para a qualidade das uvas, porque ajuda a drenar a água e também reflete a insolação nos cachos, diretamente no cacho. Isso aumenta a qualidade dos cachos. Esse prédio foi todo encomendado por arquiteto Celestino Rossi, e nós pedimos a ele que queríamos um prédio que não agredisse o ambiente do Bioma Pampa. Então, nós fizemos uma pesquisa e vimos que essa arquitetura estilo espanhol colonial, que tem muitos arcos, é a arquitetura da região, das cidades aqui da região. Então, por fora, ele tem toda essa decoração, essa caracterização, ao mesmo tempo que por dentro ele é muito moderno. Mas por dentro também tentamos resgatar toda a história da Estância Guatambuco. Utilizamos, reaproveitamos as madeiras das cercas dos campos, os tijolos também de casas antigas dos campos. Então, todo ele conta um pouco desses 56 anos de história no agronegócio. Estando na mão da família, é 100% certo, é nota 10. Tenho certeza que teremos aí um resultado bem positivo, um resultado de sucesso, assim como as outras atividades que nós tivemos, se mantiver aqueles conceitos bem vivos, né? Bastante foco no trabalho, bastante dedicação, inovação e diversificação. Nós pensamos nessa estrutura que vocês estão conhecendo para tornar um momento o mais agradável possível para vocês, que vocês sintam um pouco da paz no campo, da pureza da região e conheçam um pouco os costumes do Pampa Gaúcho, a cultura do Gaúcho. Então, esperamos que vocês fiquem muito à vontade e muito confortáveis e tenham essa wine experience, né? Depois de muito trabalho, a gente consegue respirar e ver que valeu a pena, que são 10 anos de muito trabalho, mas muito orgulho, também muita satisfação. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto